Falei o exercício 2.36 do Griffiths de eletrodinâmica e ele diz o seguinte, duas cavidades esféricas de raio A e B, que são essas duas cavidades aqui, esféricas, são escavadas no interior de uma esfera condutora neutra de raio R maiúsculo. Então, nossa esfera condutora, ela deve ser neutra. A figura 2.49, que é mais ou menos isso aqui. No centro de cada cavidade é colocada uma carga pontual. Chama essas cargas de QA e QB. Perfeito. Então, antes que eu comece a fazer o nosso exercício, estamos trabalhando com cavidades dentro de uma esfera condutora. Bom, como a esfera é condutora, o campo elétrico interno, como estamos trabalhando com cargas de um condutor, toda a nossa carga estará na superfície. Então, o campo interno será zero. Quando trabalhamos com a densidade superficial e tudo mais. Ótimo. Não falou no exercício o sinal da carga A e nem da carga B. Tudo bem. O que podemos dizer é o seguinte. Se a carga A for positiva e a B também, existirá uma carga induzida aqui fora negativa para neutralizar a presença dessa carga aqui. Então, a carga induzida é menos QA aqui fora. E, nesse caso, também a mesma coisa. Se ela é negativa, aqui fora é menos QB. Bom, como a nossa esfera é neutra, como eu já destaquei aqui embaixo, é um condutor neutro, então, se aqui são valores negativos, existirá uma carga induzida total na nossa esfera positiva. Carga induzida total positiva. E qual que é o valor da nossa carga? Será o somatório das cargas que eu tenho aqui dentro, que será o QA mais QB. Lembrando que não é menos QA e menos QB, porque eu estou trabalhando com cargas positivas por causa desse sinal aqui fora. Então, o mais importante do exercício é essa parte teórica mesmo. Ótimo. O A perguntou o seguinte. Encontre as densidades superficiais de carga para o A, para a cavidade B e para o total, que depende do raio maior que... Bom, como sabemos que a densidade superficial de carga é a quantidade de carga pela área, é muito simples para o nosso caso. A quantidade de carga nessa densidade aqui é menos QA, por quê? Porque é a carga induzida. Sobre 4π vezes o raio ao quadrado. E o raio nosso é o A ao quadrado. Só isso. No B é menos QB, porque a carga induzida é negativa, sobre 4πB ao quadrado. E no raio, que é o total, todo mundo será a carga induzida dele, que é isso aqui, QA mais QB, dividido por 4π vezes o raio ao quadrado, que é esse R aqui. R ao quadrado. Ótimo. Essa é a resposta do exercício 2.16. A primeira questão aqui. O B foi falado o seguinte. Qual é o campo fora do condutor? O campo elétrico fora. Bom, quando o campo elétrico é fora, estamos trabalhando simplesmente como se fosse uma carga pontual. Então, é 1 sobre 4π0 vezes a carga que estamos trabalhando, que é essa carga total QA mais QB. Então, vai ser QA mais QB dividido pelo raio. Bom, eu não vou colocar o R maior. Por quê? Porque o campo elétrico fora depende do raio que eu estou trabalhando. Então, vai ser um R aqui. na direção desse vetorzinho, R. Ou seja, é como se eu tivesse um exemplo. Quero saber o campo nesse ponto. Bom, eu teria que fazer um raio R aqui. Na medida que este valor de raio aumenta, o campo diminui. Inversamente proporcionais. Então, esse é o campo elétrico fora. O C, qual é o campo dentro de cada cavidade? Bom, dentro de cada cavidade, o campo vai obedecer a sua respectiva carga. Então, o campo elétrico dentro de A dentro Então, vamos fazer o campo elétrico dentro. Dentro do A cavidade A. Então, será a mesma coisa. 1 sobre 4π Y0 vezes a carga que eu tenho ali dentro que é o Q de A dividido por um raio pequenininho que parte aqui do interior aqui do centro até a borda ou mais. raio do A ao quadrado na direção desse raio que eu estou trabalhando A. Ótimo. E, quando eu estou trabalhando com o B mesma coisa. 1 sobre 4π Y0 que a carga no B sobre o raio do B ao quadrado na direção desse raio B. Lembrando que esse raio B não é esse B. Não é o B. O B é um caso particular deste raio. Ótimo. O D. Qual é a força em QA e QB? Muito cuidado. Eu quero saber a força entre QA e QB ou EQA e QB. Bom, como eu tinha dito antes que são cavidades blindadas a lei de Coulomb a força de Coulomb não é aplicada. Não é nula. por que é nula? Porque já que elas estão blindadas todas as linhas de força que eu tenho elas morrem na superfície dessas cavidades. Então uma linha de força sai daqui dessa carga mais Q ela chega até na cavidade e não sai desse pedaço. Então não existe interação entre a carga A e a carga B. é como se a carga A não conhecesse não sentisse a presença da carga B e nem de outra carga. Então significa que a força ela é zero ela é nula. Por que? porque não existe presença de uma carga em relação a outra estão blindadas. E o E para finalizarmos qual dessas respostas mudaria se uma terceira carga que é C fosse aproximada do condutor? Bom eu vou dizer as que não mudariam e a resposta da parte E aqui as que mudam ou as que mudariam ótimo as que não mudariam vamos voltar aqui bom será que o sigma A muda? Se eu colocar aqui uma carga QC perto do nosso condutor como a cavidade já está blindada sigma A não muda não existe não vai alterar o sigma A sigma B é a mesma coisa é blindada então não vai alterar o sigma B bom só que o sigma R que é a a densidade superficial de carga total ela vai mudar por que? porque eu tenho uma carga a mais para fazer essa contagem aqui tem um QC que vai interferir no sigma R então ele vai ser mudado ótimo bom será que o campo elétrico fora que é esse E fora será mudado? claro por que? porque eu tenho uma carga a mais aqui nessa contagem então vai ser mudado o E fora ótimo será que o E dentro no EA vai ser mudado? não por que? porque é um campo elétrico apenas dentro dessa cavidade A então o E dentro do A eu digo o A não é o raio A é a cavidade A não será mudado o mesmo ocorre para o E dentro dentro de B que também não será mudado ok? bom só para encerrar a força será mudada bom a força entre A e B não será mudada por que? porque essa força ela já que o A e B estão blindados dentro das suas cavidades não tem como existir uma interação entre eles interação eletrostática entre eles por esse motivo a resposta do E será apenas o sigma R e o E fora essa é a resposta do exercício 2.36 é isso